Vocês querem aprender a fazer esse brócolis no vapor com mini cebola refogado no azeite. Assiste esse vídeo até o final. Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Zélia Cabral. Mais uma vez eu estou aqui para trazer uma receita para vocês. Simples, fácil e deliciosa como sempre. Hoje eu estou trazendo para vocês brócolis no vapor com mini cebola refogado no azeite. Vocês vão amar essa receita. O que é que vamos precisar para a nossa receita de hoje? Brócolis e mini cebola e o azeite. Antes de iniciar a nossa receita, eu quero agradecer a Deus pelo meu pão de cada dia. Que nunca falte em minha mesa, nem da mesa, de todos aqueles que têm fome. Primeiro passo, vamos descascar toda a nossa cebolinha, tirar essa primeira palha. Já descasquei todas as cebolas, agora vamos separar esses buquezinhos do brócolis. Dessa forma aqui, gente. Eu aproveito tudo. Para que ele fique mais macio, mais cozido, mais bem cozido, você faz isso. Vai abrindo esses buquezinhos dessa forma aqui. Já tirei a quantidade necessária de buquê. Vocês veem quanto rende, né? Agora eu aconselho que o que sobrar, o correto é você envolver ele com o filme para guardar na geladeira, que ele rende bastante, certo? Agora aqui, eu já lavei em água corrente e vou colocar o cuscuzeiro para cozinhar no vapor, como eu gosto sempre de usar o meu bom cuscuzeiro. Agora eu vou colocar aqui, ó, dessa forma. Vai ficar dessa forma aqui, gente. Aí tem pessoas que dizem, não, eu vou comprar uma panela apropriada para fazer no vapor. Eu acho que é um investimento necessário se você tiver um cuscuzeiro que faz o mesmo procedimento. Aqui, pessoal, dessa forma. Vai guardar o que sobrou. Pode fazer isso aqui com papel filme. E aqui, ele dura uma semana. Pode levar para a geladeira, dessa forma aqui. Enquanto o nosso brócolis está cozinhando lá com a cebola, vou colocar aqui um fiozinho de azeite. Aqui eu já cortei um pouquinho de pimentão. Eu estou colocando isso aqui, mas vocês coloquem a verdura que vocês gostarem, do jeito que vocês quiserem. Se não gostar, um dente de alho. Também eu vou colocar, se você também não gostar do alho, não precisa. Um pouco de coentro. Esse está maravilhoso, fresquinho mesmo. E esses quatro tomatinhos bomba. Vou partir ao meio, dessa forma aqui. Você dá uma refogada bem rápida. Uma pitadinha de sal. Coisa pouca mesmo. Também, se você não quiser. Tudo isso é opcional. Agora eu levo para o fogo. Dou uma leve refogada. Está pronto. Vou mostrando para vocês passo a passo. Olha que coisa maravilhosa está ficando a nossa salada. Pronto, gente. Pronto para ser refogada. Está a nossa salada. Certo? Já vou desligar o fogo. Depois que começa a ferver, no máximo, no máximo, dez minutinhos já está pronto. Já estou terminando de retirar do cuscozeiro. Como vocês podem ver, para refogar. Olha só, pessoal, que coisa mais linda ficou a nossa salada. Você dá essa refogada rapidinho mesmo no azeite e já está pronto para ser servida. Eu quero agradecer a todos os meus seguidores da minha cidade, do meu estado, do meu país, fora do meu país. Mais uma vez. Minha eterna gratidão. Peço a vocês com muito carinho que continuem assistindo os meus vídeos, compartilhando cada vez mais, deixando um comentário. É muito importante para o crescimento do meu canal. Gratidão, meu Deus, por mais essa oportunidade de gravar esse vídeo. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.